A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, essa frase foi boa. Anota essa aí, Jared. Vamos usar na próxima campanha. Ah, tem muita gente por perto. Eu não vou poder chegar perto vestido desse jeito. Talvez eu tirar o traje. É, você tá nesse lugar. Eu sei, eu sei. Vamos nessa. Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead. Vou seguir eles, mas não muito de perto. O que é pra fazer pro Tony? Pegar o notebook dele. Acho que ele esqueceu o lugar. Sério? Por que ele não busca essa merda sozinho? O chefe mandou ele fazer algo mais importante. Tem alguém seguindo a gente. Fica de boa, Pete. De boa. Acho que não. E cadê o chefe, afinal? Não sei. Mas o Tony deve saber. Ele é chegado do chefe. Maldito Tony. Cara, quem devia ser chegado do chefe solo? Tá, claro. Pô, aquele moleque não é familiar. Ah, olha, alguém postou um vídeo de gatos. Melhor assistir agora. Ah, essa molecada é tudo igual. E foi ele que ajudou o chefe a esquematizar a armadilha pra Sable. Até parece que vai funcionar. Não sei. Eu achei um bom plano. E se a gente pegar ela, pegamos o resto das coisas dela, então... Então você tá do lado do Tony? Já entendi. Ei, a Paxi! Olha, eu vou falar com o Sal. Pra afastar as pessoas da área por um tempinho. Tá, tá bom. Ah, maldito Tony. Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa. Se eu não consigo chegar pelo lado deles, talvez consiga por cima. Tenho que sumir de vista. Não dá pra escalar até me esconder. Ninguém consegue me ver. Agora posso subir no telhado. Se ficar no alto, dá pra ouvir esses caras. Tenho que chegar no beco. Eu te juro. Ele pode me levar até o Hammerhead. Valeu. Ah, espera. Que conversa emocionante, gente. Mas pra mim já deu. Vai, René. Acabei com ele. O que foi isso que ele usou? Não dá pra ouvir mais. Não dá pra ouvir. E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom. Agora cadê esse notebook? E aí, notebook do Tony? Vamos ver se dá pra hackear. Tcharam! Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado. Vamos ver onde você tá, Tony. Oi, Pete. Oi, querida. Como vai o seu dia? Cheio. Tô mergulhada na pesquisa sobre esse encário. Então vou ser breve. Sua pista foi boa. Eu tô indo encontrar um dos homens importantes do Hammerhead. Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá, é ele. Que ótimo. E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable. O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Madia se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Ah, claro. Desculpa, Pete. Eu não quero te cortar, mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro. Até mais. Eu não sei quando ela vem. Vocês têm que estar prontos. Ouviram? Aquele é o Tony. Acho que é pouca gente. Dobre o pessoal. Não, 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 não. Oh, Spider-Man. Se encontrar aquela Sable, avisa que meu chefe quer marcar uma reunião. É, eu falaria. Mas ela não me ouve. Nem ouve ninguém. Me dê o endereço. Calma, de onde? Como? O endereço! Ah, edifício Koleksko. Cobertura. Não, espera. Deve ser uma emboscada. Sable, você tá indo pra uma armadilha. Não importa. Deixe que o Hammerhead esteja lá. Você não entendeu. Eu tô tentando evitar que você se machuque. Eu posso me cuidar sozinha. Geralmente pode. Mas o Hammerhead tem usado suas coisas no Projeto Olimpos. Eu sei. Então você sabe que ele se transformou num tipo de prank monstro gigante. E por isso eu tenho que impedir ele. Mas não assim. Não entrando numa armadilha. Ah, Sable. O que você tá fazendo? Ah, Sable. Não entrando. Eu cuido disso. Eu tô meio tentado a ficar só assistindo, mas seria muito birrento da minha parte. Prenderam ela com a tecnologia dela. Parece que é tudo alimentado por aqueles geradores. Tá tão bonitinho quando eles estão apagados. Tá bom, agora eu tiro ela aqui. Um já foi. Você tá bem aí, Sable? Ou é Silver? Ou alguma outra coisa? Do que seus amigos te chamam? Ah, é. Você não tem amigos, né? Você deve vergonhar disso, não sei porquê. Consegui. Segura as pontas enquanto eu cuido dos outros. Entendeu? Segura as pontas. Cala a boca. Sabia que provaram cientificamente que falar sobre seus sentimentos reduz o estresse e melhora o humor? Tô só comentando. Ia ser bom pra todo mundo. Calma. Calma aí. Isso. Ah, agora vamos embora daqui. Não. Ligamos aqui. O Hammerhead vem até nós. Ah, não sei se isso é uma boa ideia. T Jacque. Ah, não sei se isso é uma boa ideia. Ah, não sei se isso é um rapido. Ah, não sei se isso é um rapido. E aí E aí E aí E aí E aí O que é que pode ser? Não se incomoda comigo, por que não se não quiser fazer! Ah! Ah! Eu vou ganhar a guerra! Eu vou fular! Ah! Ah! Vai no ar! Voltando o alvo! Prendendo! 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 Bom trabalho! Valeu! Prendendo! 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 Podemos sair daqui agora, por favor! Prendendo! Não, não, não. Dois em um. Meu dia de sorte. Meu dia de sorte. Você está viva. Você achou mesmo que eu tinha morrido? Como você me achou? Do mesmo jeito que ela. Cuidado. Essa garota é bem desconfiada. Há quanto tempo você está me observando? Observando a gente. O suficiente para saber que isso é um erro. O Hammerhead ficou poderoso demais. Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma. Ué, isso é... Tudo o que você precisa saber sobre aquela... Coisa. Desculpa pelo que fiz com você. Agora estamos quites. Mais uma coisa. A cabeça dele... não é tão forte quanto você pensa. Tchau, Felicia. Vamos ver o que tem aqui. Se estão com a Sable nessa base, aposto que eles levaram os suprimentos humanitários para essas outras bases. Eu devia avisar o David disso. Malu. Oi, David. É o Spider-Man. Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários que iam para a Sincaria. Que bom. Pode me mandar a localização? Bom, só tem um probleminha. É possível que estejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futuristas e armaduras impenetráveis. Isso é um baita problema. Que tal eu ver o que causa de esconderijos antes de te avisar depois? Obrigado, Spider-Man. Eu agradeço muito por toda a sua ajuda. Tenho que falar com a MJ. Peter, você está bem? Eu vi gente postando fotos de você e o Hammerhead, e a Sable... e a Black Cat. Normalmente lá traz azar, mas dessa vez não. Sabia que ela ainda estava viva. O que ela estava fazendo lá? Salvando a minha pele e me dando uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead. No fim, ele está guardando toda a tecnologia da Sable roubada no subsolo. Quê? Como? Eu estou indo descobrir. E salvar a Sable também. Se ela ainda estiver viva. Escuta, eu andei investigando essa história de Sincaria. É uma história grande, e eu sinto que eu tenho que participar dela. Meu chefe concorda. Calma, você vai pra Sincaria? Quando? Hoje à noite. A situação está desenrolando muito rápido. Você e a Sable dão conta do Hammerhead. Não precisa de mim. Não é porque eu não preciso de você que eu não... preciso de você. Que fofo, mas olha... Os outros países estão ignorando essa crise. Inclusive o nosso... Esse povo não tem esperança. Estão sozinhos no meio de uma zona de guerra. Se eu documentar o que está acontecendo e mostrar para o resto do mundo... Talvez as coisas mudem. Talvez até salve vidas. Falou como uma heroína. Mas pensar em você indo para uma zona de guerra... Eu fico preocupado. Você confia em mim? Você sabe que sim. Então está tudo certo. Eu tenho que ir fazer as malas. Te ligo amanhã quando eu chegar lá. Amo você. Eu também te amo. Ah, já estou com saudade dela. Atenção, Unidrato. A entrada do esconderijo dele deve ser aqui por perto. Não, Jared. Eu disse que queria gelo triturado. Não. Como assim estamos ao vivo? Ouvindo-se, escova de dentes. Me digam se já ouviram essa antes. O Spider-Man acabou de perseguir vários bandidos pelas ruas... ...colocando os cidadãos em risco e deixando danos enormes para trás. E dessa vez, ele teve a ajuda de uma certa vigilante de cabelo prateado que transformou o Financial District num campo de tiros com uma máquina mortífera voadora. Mas isso não é o pior, amigos. Ah, não. O que poderia ser pior, vocês perguntam? O trânsito, o engarrafamento ficou tão ruim que eu mesmo perdi uma consulta importantíssima com o meu dentista. Agora eu vou ter que esperar seis meses pelo próximo horário disponível. Quantas outras pessoas perderam consultas no dentista por causa disso? Dezenas, centenas, milhares, o que é claro, levam a uma conclusão óbvia. O Spider-Man causa cáries. Ei, olha! O Spider-Man tá aqui! Eles pediram reportos. Eles precisamos de reportos. Música Fiquem com o Spider-Man, eu estou cuidando da porta! Vocês não sabem a hora de desistir, o que é meio que admirável! Fiquem com ele! Fiquem com ele! Fiquem com ele! Fiquem com ele! pra dar uma alegrada no dia. Valeu, Espide. Ajuda, Espide. Ajuda, Espide. Deve ser embaixo da terra. Acho que tá na hora de uma espeleologia urbana. Prazer. A CIDADE NO BRASIL Se eu conseguir passar sem me molhar, vai ser uma vitória. Olá! Isso é tão da hora. Nossa, olha esse lugar. O trabalho que dá pra fazer essa cidade funcionar é absurdo. Eu nunca mais vou menosprezar a água limpa. O único caminho é pra baixo. Tá bom, vamos ver aonde isso leva. Parece que tem uns tijolos soltos ali. Legal. Tá legal, em frente. Os caras do Hammerhead, eles dominaram uma plataforma abandonada do metrô. Eu tenho que apagar esses caras e depois procurar a Sable. Se incomoda. Não sei se tem como caber mais coisa aqui embaixo. Tá ligado? Qual o maior problema de mim? É, é só ver o que tem. Você tá analisando já faz uns 10 minutos. Esse equipamento é delicado. Um movimento errado. O que tal você ficar fora dessa? O que tal você ficar fora dessa? Tá bom. Então vem aqui e me mostra. Talvez, mas também tem o problema do espaço. Tá ficando apertado o ar. Você precisa de uma folga. E aí, quer saber o que eu pensei? Não muito. Eu tava pensando. A gente precisa de uma garantia. De quê? O chefe disse que quando a gente dominar isso... Hã? Se é um novo, vai ser um novo morro. Ei, quem tá aí? Opa, eu seria um péssimo ninja. Opa, eu seria um péssimo ninja. Tá bom, já foram todos. Então, aposto que se eu seguir os cabos de energia, descubra onde deixaram a Sable. Posso seguir os cabos de energia. Espero que não seja um vagão cheio de carga. Boa. Tá, agora eu sigo o fio amarelo. Espero não encontrar leões, tigres nem ursos. Ai, cara. Ah, o turno tá bloqueado. Mas acho que consigo me espremer e passar. Saco de cadáver? Nossa, isso foi inesitado. Não, não. 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 Não me lembro o nome. Acho que era primo do santo. Foi feio? Não. Ele só saiu todo azul. Acho que parou de respirar lá dentro. Ligou o duto de oxigênio, como eu disse? Liguei. Liguei. Quer dizer, eu acho. O chefe não vai gostar de ouvir um eu acho. Então finge que eu não disse isso. E eu finge que você não tava bebendo no santo. Alguma coisa ali. Hã? Se é um fogo, vai ser um fogo. Vai ser um fogo. Preciso fazer isso rápido e aí achar Sable. O que foi isso? Se eu não tinha um tipo de pegadas, foi que eu te amarrei. Isso aqui deve ser a base de operações deles. Projeto Olympus. Essas cápsulas usam muita... Como eu disse, eu só ajudei a fabricar isso. Não projetei nada. Acho que pegamos o cara errado, então. Mas pelo lado positivo, agora temos nossa primeira cobaia. Não. 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 Não liga. Por favor. Me dá só alguns minutos. Eu dou um jeito. Isso é o que eu quero ouvir. Jetpacks da Sable. Eu pagaria pra ver esses brutamontes do Hammerhead tentando aprender a voar com isso. XRT-89. Veículo subterrâneo para envio de tropas. Esse é o nome verdadeiro? Prefiro cavador. Ah, isso tudo é da Sable? É, mas a maior parte tá no exterior. O que você tá pensando, hein, chefe? Estou pensando em como ela dominou a cidade toda em questão de dias. Naquela época do bafo do diabo? É, aquilo foi bem louco. Não é tanta loucura se tiver o equipamento adequado. Bom, a gente tem essas coisas de escavar. Não é o suficiente. Se queremos as melhores coisas, vamos precisar dela. Ah, tá bom. E como é que a gente vai fazer isso? É só continuar pegando as coisas dela. Ela vai aparecer. Aquele policial quase me matou. Você tinha dito que eu ia ficar indestrutível. Eu disse quase indestrutível. Afinal, você ainda é humano. Então me deixe menos humano. Eu... Eu não sei se entendi. É exatamente o que eu disse. Agora vá trabalhar. Se o Hammerhead puser as mãos nesse negócio, a gente vai ter sérios problemas. Sable, parece que ela tá perto. A única saída é atravessar. Cabos de alta voltagem e água de esgoto. O que poderia dar errado? Se tem uma lição a ser aprendida nesse covil subterrâneo, é que o Hammerhead devia ter muito menos bandidos armados e muito mais fiscais de segurança. Cabos de alta voltagem e água de esgoto. O que poderia dar errado? Se tem uma lição a ser aprendida nesse covil subterrâneo, é que o Hammerhead devia ter muito menos bandidos armados e muito mais fiscais de segurança. Cada minuto que eu faço a fé, é mais um emprego que eu faço. Eu sou o seu assado. Eu sou o seu assado. Eu nunca vou cantar o que você quer. Eu sou o seu assado. Você veio me buscar. Por quê? Porque eu preciso de você. Eu trabalho sozinha. Eu dizia a mesma coisa. Eu sei o que está acontecendo em Sinkari. Eu sei que é importante para você. Você pensa que sabe, mas não sabe. O que eu posso fazer para você confiar em mim? Olha, eu acho que sei como derrubar aquele monstro, mas sozinho eu não consigo. Droga! Ele surtou ela! Tá bom. O plano é o seguinte. Eu pego... Bom plano. Deixem-se! 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 Não! O que você está pegando a luta? É? Eu aprendi vendo o filme. A gente devia comparar as técnicas. Suas seias são boas, combate. Você precisa de um final, pai. Eu queria poder, mas tem toda uma questão de propriedade intelectual. É legal ter você do meu lado pelo menos uma vez. Mas você tem que melhorar seu grito de guerra. Ele me pegou! Ele me pegou! Um cavador, é claro! Você disse um cavador? É, bem melhor do que o nome de verdade. Você não acha? Você, irmão, sem força letal, tá bom? Ele me pegou! Ele me pegou! Ele me pegou! Não vai, não vai, não vai! Você é fraco, você vai pra mim? Deixou! Você tá ferrado na minha mão! Isso foi incrível! Toca aqui! Não disse que derrotaria ele? Você sabe que me deixou no vácuo. Tem históricos médicos aqui. É, tem muita coisa sobre a placa na cabeça dele. Passa o carbono! É um metal bem forte, bem sensível a... Calor! Tive uma ideia. Eu... prometo fazer o que você me manda fazer. Eu te ligo em breve. Au! Mas tá... Vou fazer umas coisas de Spidey enquanto a Sable não me liga. E aí, o que que é isso? E essa fita amarela? Hum... É alguma bizarrice de artista de rua? Um relatório policial. Parece que alguém foi morto num assalto. Mas não roubaram nada. Hum... E um gravador de áudio? E um gravador de áudio? Então, você tem estresse no trabalho? Veio ao lugar certo. É a minha especialidade. Fique à vontade. É o que disseram. Dê mais alguns detalhes sobre como você se sente. Tô pegando pesado demais comigo. Eu gosto de ser o melhor. E o meu chefe é bem exigente. Que tipo de trabalho você faz? É tudo confidencial aqui, né? É claro. Que bom. Porque se escapar alguma coisa, você morre. O relatório do caso diz um de nove. Será que tem mais desses pela cidade? Tem várias coordenadas de GPS aqui. Adoro caça ao tesouro. Mas eu sinto que não vou encontrar um baú cheio de ouro em nenhum desses lugares. Acho que tô perto de outra cena de crime. A marca da pessoa misteriosa. Oi, Peter. Só queria te contar que eu não saí de casa. Que bom saber. O que tá rolando? Eu tava ouvindo a rádio da polícia e tem coisas acontecendo pela cidade toda. Tipo, o tempo todo. É bem impressionante, não é? Como é que você faz? Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Lembra o que a May dizia. Ajudando alguém, você ajuda todo mundo. É. Mas eu nunca entendi direito o que ela queria dizer. Tá. Sabe aquela moça que chegou no festa outro dia com duas crianças? Aquela que foi despejada? É. Depois que achou um emprego e ia se mudar pra casa nova, ela me disse. Assim que eu receber meu primeiro salário, eu vou mandar o máximo que puder pra esse abrigo. Então, nós ajudamos ela e agora ela quer ajudar os outros. Ajudar é como um multiplicador de força. Exato. A May era muito incrível, né? Demais. Eu vou te mandar o endereço assim que acabar isso tudo, então fica pronto. E levo esses lançadores de teia com você. Finalmente! Já vi isso. Acho que é o último paradeiro conhecido de um informante da magia que sumiu há uns meses. Estou um pouco desconfortável. Acho melhor encerrar a sessão. Desculpa, doutor. Eu não queria te assustar. É que eu ando meio paranoico. E sabe como é que é, né? Não tá fácil pra ninguém. Certo. Me fale um pouco sobre o seu trabalho. Amigo, descreva um pouco sobre o seu dia comum. Hum, tudo é comum. Eu acho que começa quando eu acordo. Checo meu telefone, vejo o alvo que o chefe mandou pra mim. Aí eu vou tomar o café. Tô testando aquela dieta cetogênica, sabe? Aí eu elimino quem precisa e às vezes faço sujeira. Então volto pra casa pra me limpar. Aí à noite eu bato aquele rango. Perdão, pode voltar um pouquinho? O que alvo quer dizer exatamente aqui? Me fale mais sobre isso. Quer dizer que eu mato quem o chefe mandar. Fiquei muito bom nisso. Tem um baita currículo. Esse cara parece um agente da Madia. Parece que é só uma parte da história. Tenho que ficar atento pra achar mais. Tchau! 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 Tchau, tchau. Devo estar perto. Não sei quem está montando as cenas, mas curte mesmo amarelo. Outro relatório policial. Vamos ver o que o gravador diz. O que você acha, doutor? Bom, clinicamente você é um sociopata. Não sei... Remorso pelas suas ações e não está nada estressado. Duvido que veja algum problema em você. Então, por que você veio mesmo me ver? Seja sincero comigo. Você é esperto. Eu gosto disso. Tá, então vamos direto ao ponto. Você faz o que eu mandar e eu não mato a sua família. Nossa. Quer ir direto ao ponto? Então tá. Eu sei por que você está aqui. Eu sabia quem você era assim que entrou pela porta. E também sei que antes de eu fazer qualquer coisa, você vai fazer alguma coisa por mim. Com certeza vai. É, isso mudou de figura. Essas cenas de crime parecem ser pra cobertar assassinatos da Madia. E se o cara da fita for um agente da Madia, talvez tenha sido ele que matou essas pessoas todas. Tudo pronto. Me encontre na minha base. Eu queria te perguntar. Como você tem uma base na cidade e eu não sabia disso? Legal. Bom papo. Por que ela sempre me desliga na cara? Talvez ela não tenha desligado de propósito. Talvez tenha caído a linha. Ela pode estar esperando ligar de volta. Ou ela pode estar ficando sem crédito no celular. Pô, ela deve estar fazendo ligação internacional. Isso sai caro. Pois talvez ela só precisasse muito limpar as pistolas. Vamos usar a avalha de Okia. A solução mais simples e óbvia é que... Ela me odeia. A lógica corta a graça de tudo. Alguém morreu depois de cair daqui. Foi considerado um acidente. Mas será? Na última gravação, o terapeuta virou o jogo com o cara da Madia. Bem-vindo de volta. Sente-se. Então você trouxe o... Oh, espero que resolva seu problema de fluxo de caixa. Claro. Com certeza resolve. Obrigado. Então, imagino que tenha me procurado porque alguns pacientes meus são policiais. Não foi isso? Imaginou certo. Mas meu chefe e eu só temos interesse em uma. É isso aí. E quem seria? A capitã Yuri Watanabe. A Yuri? O que ela tem a ver com isso? Tô com medo de onde essa história vai parar. Mas tenho que continuar acompanhando. Não param de chegar relatos sobre um incidente em Midtown envolvendo, adivinha, o Spider-Man. É a mesma velha história, a mesma velha ameaça. Mas vejam esse detalhe assustador. Minhas mãos disseram que o chefe do crime da Madia, o Hammerhead, agora virou seguindo eles totalmente ciborgue. Primeiro temos bombos robóticos e agora um cara da Madia mecanizado. O que aconteceu com os velhos templos quando os criminosos só vestiam uma máscara, levantavam o dedo dentro do bolso e tentavam assaltar um banco? Ah é? O Spider-Man apareceu. O Spider-Man apareceu. A polícia considerou suicídio, mas a Yuri achou estranho. A vítima era da máfia do Hammerhead. Na última gravação falaram de pegar o histórico de saúde mental da Yuri. É o arquivo da Capitão Watanabe. É só isso? Sim. Você grava as sessões dela? Não, eu nunca gravo sessão nenhuma. É antiético e ilegal. Queremos que você grave a próxima sessão com ela. Meu chefe tem uma lista de perguntas pra você fazer. Tem algum problema? Não, nenhum problema. Eu sinto que não devia estar escutando isso. Mas eu não consigo parar. Acho que quem deixou isso aqui não gostou muito da conclusão da polícia. Não, nenhum problema. Tá perto. Espero que quem deixou isso pra mim tenha um bom motivo. Unidades, um caminhão... Lembro que a Yuri disse que consideraram essa morte acidental. Intoxicação alimentar, eu acho. Todos os relatórios são do último ano. Mas no mês passado, a Yuri se encarregou de todos esses casos. Foi a Yuri que deixou todas aquelas gravações? Bom, Yuri, vamos avançar. Continuou tendo pensamentos obsessivos sobre esse suspeito? Sim. Às vezes sinto que quase peguei ele. E às vezes sinto que nunca vou conseguir pegar. Tem praticado a sua respiração? Eu tento. Mas... Eu sei quem ele é, sei onde ele está e sei o que ele fez. Mas não posso fazer nada. Não sem evidências admissíveis legalmente. Isso deve ser frustrante. Você não tem ideia. Acho que o palpite da Yuri é que o cara na fita matou toda essa gente. Ela deve ter razão. Agora o Hammerhead está roubando armas e comida. Que beleza. Deixa eu adivinhar. Isso tudo simplesmente caiu de um caminhão. Um caminhão que vocês derrubaram. Que medo! Um caminhão que vocês derrubaram. Um caminhão que vocês derrubaram. O povo da Sincaria está passando agora. Espero que esses carregamentos ajudem. Não dá pra acreditar. Atenção, unidades. Perseguição de VBTPs roubados em curso. Acho que estou perto. Olha lá o amarelo clássico. O gravador deve estar em algum lugar aqui. Outro relatório da polícia. Eu lembro disso. Alguém foi eletrocutado por acidente, mas... A vítima era ligada ao Hammerhead. A Yuri tentou, mas... Não achou provas da armação. No último, a Yuri parecia frustrada. Você não tem ideia. É só isso? Sim. Bom, falamos um pouco sobre os remédios dela, mas... Você sabe. Quando é a próxima sessão dela? Por quê? O que você vai fazer? Vou fazer o que meu chefe mandou fazer. Ah, não. Parece que ele está armando pra matar a Yuri. Tenho que ir até os outros locais. Tchau, tchau. Só pode ser a Yuri deixando essas coisas. Nossa, Spider-Man. Quando foi você e o Otávio no canal, achei que você estava morto. Meu, Spider-Man. Deixa eu ver aqui. Acho que teve um atropelamento aqui. A vítima ia depor contra um capanga do Hammerhead. Mas, claro, que a polícia nunca achou o suspeito. Os arquivos dos casos ficam cada vez mais recentes. Esse foi umas semanas atrás. Você parece nervoso. Bom, é que se o chefe souber que me filtrei pra te ajudar, não posso perder o emprego. Eu que estou precisando dos exercícios de respiração. Sabe? Olha que coisa interessante. Não se preocupe. Se você não contar, eu não conto. E você? Está sendo ótimo. Está bem convincente como médico. Valeu. Eu acho. Acha que ele sabe que está usando um grampo? Se ele souber, mente bem pra caramba. Ele é agente da Madia. Nós sabemos que ele mente bem. A questão é, ele sabe que estão mentindo pra ele? Vamos descobrir amanhã. Acho. Tem certeza disso tudo? Se pegarmos ele no ato tentando matar uma policial, ele vai preso pro resto da vida. Yuri, o que você está fazendo? Eu tenho que achar ela. Acho que estou perto do último local de cena de crime. A Yuri passou aqui. Cadê o arquivo? Olha, eu sei que você salvou a cidade, mas não fica achando que eu controle você. Cuidado! Lembro que a Yuri contou sobre um afogamento. Ela achou suspeito, já que a vítima era profissional de natação. Oi, capitã. Está preparado? Mais preparado, impossível. Já estou com a escuta indo pro consultório. Eu só vou pegar um café. Tá bom. Os drinks são por minha conta quando isso acabar. Eu não vejo a hora, capitã. A Yuri está suspensa, mas ainda assim não desiste. É difícil não respeitar isso. Oi, me vê um café grande? E aí, doutor? Estava falando com quem agora? Oi? Não. Ai, por que eu fui escutar isso? Número desconhecido? Alô? Oi, velho amigo. Yuri? Me encontre na esquina da Madison com a 23. Precisamos conversar. Espera, espera. Yuri! Ah, não. Já era. Com tudo que ela passou, a Yuri deve estar bem mal. Ela não faz nada sem motivo. Então por que me levou numa turma cabra de cenas de crime? Ela deve ter alguma vista desse agente. Seria legal ver ela. Talvez ajudar ela a lidar com... Seja lá o que for que ela está lidando. Espera aí, o quê? Yuri, o que você foi fazer? É o agente da Madia. Morto. E os arquivos de todas as vítimas dele? Esse cara matou muita gente. Mas merecia morrer por isso? Yuri. Eu sei o que você vai dizer, mas me escuta. O sistema funciona quase sempre. Mas às vezes não funciona. E pra mim, é inaceitável. Tem gente que acredita em destino, karma, sei lá. Mas eu só confio em mim mesma. Você não pode matar, Yuri. Pelo jeito posso. E quer saber? Foi ótimo. Você tem que se entregar. Por quê? Eu só fiz justiça. Justiça real. E restaurei um pouco de equilíbrio no mundo. Você é minha amiga, Yuri. Não quero precisar te deter. Faz o que você tem que fazer. E eu faço o mesmo. Tchau, Spider-Man. Yuri! Ah, o que eu faço? Agora tudo faz sentido. O que a Yuri fez com o Hammerhead? Faz um tempo que ela tá sofrendo. Ela sempre esconde o que sente. Deve ser pesado. Mas também é a pessoa mais teimosa e persistente que eu conheço. Esse cara era ruim mesmo, mas matar ele já é demais. Quem é? E aí, você pode sair? Foda-se. Obrigado. 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 Obrigado.